Falando agora sobre a greve dos bancos, após rejeitarem a proposta de reajuste salarial de 6,5% feita pela Fenaban, bancários de todo o país entraram em greve e mais de 7 mil agências estão com os atendimentos suspensos. Em Nova Friburgo, 100% dos bancos estão de portas fechadas e as lotéricas estão ficando com filas cada vez maiores. Com 100% dos bancos em Nova Friburgo de portas fechadas, pagar uma simples conta está sendo difícil para muitos. Nas loterias da cidade, existem filas e mais filas. A paralisação que começou na quinta-feira aqui no município é por tempo indeterminado. Após rejeitarem a proposta da Fenaban, os sindicatos alegam que a oferta ficou abaixo da inflação projetada em 9,57% para agosto deste ano e representa perdas de 2,8% para o bolso de cada bancário. A categoria quer reposição da inflação do período mais 5% de aumento real, valorização do piso salarial no valor do salário mínimo calculado pelo DIESE em R$ 3.940,00, participação nos lucros e resultados de 3 salários mais R$ 8.317,90, além de outras reivindicações como melhores condições de trabalho. A última paralisação dos bancários ocorreu em outubro do ano passado e teve duração de 21 dias com aderência de agências de todo o estado do país. Na ocasião, a Fenaban propôs reajuste de 10% em resposta à reivindicação da categoria. Para a população, a greve nos bancos é um transtorno, já que as contas atrasadas, problemas com cartões e várias outras atividades só podem ser feitas em agências. Aqui em Nova Friburgo, todas as reivindicações fecharam, na cidade de Bom Jardim também já fechou, Trajando de Moraes também fechou 100%, Carmo e Sumidouro. A greve continuou por tempo determinado, teve uma negociação mais cedo pela parte da manhã, só que os banqueiros não ofereceram nada mais, apenas 0,5%, passou de 6,5% para 7%, resolveram parar, dar um tempo na negociação para retomar agora as 15 horas. E, mediante disso, o comando orienta para que a greve continue por tempo determinado.